Senhoras e senhores deputados, eu gostaria de iniciar a minha intervenção referindo o seguinte, a proposta de Orçamento de Estado de 2012 apresentada pelo Governo no âmbito do Imposto sobre o Valor Acrescentado é uma proposta de reestruturação e racionalização das listas do IVA, assumida pelos três maiores partidos com assento parlamentar, acuando da assinatura do Programa de Assistência Económica ou Financeira. Neste quadro, os bens e serviços que integram o cabase essencial continuam sujeitos já à taxa reduzida, como forma de proteger os grupos sociais mais vulneráveis ao impacto das medidas de consolidação orçamental. Gostaria também de deixar claro que, para aceitarmos algumas das propostas de alteração apresentadas, as mesmas teriam de ser acompanhadas de propostas de compensação necessária no lado da receita, algo que até ao momento não aconteceu. Estamos convictos e até sensibilizados de que alguns setores se sentem bastante penalizados com estas medidas, mas trata-se de medidas necessárias para que sejam cumpridas as metas assumidas no Programa de Assistência Económica ou Financeira. Obrigada.